Em Blumenau, no norte do estado, uma parceria entre a prefeitura e empresários implementou uma ferramenta que possibilita o atendimento médico por WhatsApp. A intenção é o seguinte, é aumentar a capacidade de atendimento, tirar dúvidas e identificar casos suspeitos de coronavírus. A triagem será feita online e os pacientes com suspeitas vão ser encaminhados para os hospitais ou isolamento. A ação já arrecadou 40 mil reais, 8 mil consultas vão ser viabilizadas com esse valor. E sobre o assunto, eu converso agora com o Ronaldo Júnior, ele é gerente de inovações da empresa de tecnologia. Boa noite, Ronaldo, tudo bem? Fala um pouquinho pra gente desse projeto inovador aí na região que vai atender uma grande demanda também durante essa pandemia aí do coronavírus. Boa noite, Dino, tudo bem? Como é que está? Me ouve bem? Tudo tranquilo. Fala um pouquinho pra gente dessa iniciativa. Então, essa iniciativa começou com algumas startups aqui de Blumenau, Exoc e Electro, a partir da Prefeitura, pra tentar resolver esse problema de atendimento das pessoas, dado que o grande problema é que uma pessoa que não tem a coronavírus, ela tendo a suspeita, ela se deslocar até o hospital, ela tem um grande risco de contrair esse vírus no hospital, e caso ela tenha, de fato, no caminho, ela pode, do seu percurso, ela pode transferir desde o motor, pode passar por um motorismo múmero, por alguém no ônibus, ou ainda contaminar outras pessoas no hospital, né? Então, o grande objetivo dessa ferramenta é permitir que a gente faça uma triagem antes da pessoa se deslocar, desnecessariamente, até o hospital. E após essa triagem, que é feita uma triagem inicial por um robô de WhatsApp, então um robô dentro dos padrões do Ministério da Saúde, vai fazer uma triagem identificando se você apresenta algum tipo de risco, tendo esse risco identificado, você é encaminhado para um atendimento com um médico real. Esse atendimento pode ser feito por chat ou por vídeo, que aí o médico, de fato, consegue avaliar algumas outras condições clínicas, fazer exercícios respiratórios, olhar e outros sintomas que ele consiga observar pela câmera, né? A tecnologia, nesse momento, né, Ronaldo, está sendo fundamental e importante para as pessoas, né? Na prática, assim, como é que a pessoa pode ter esse primeiro acesso para essa praticidade? Essa ferramenta já está disponível aqui na região de Blumenau, é um número de WhatsApp que as pessoas acessam, já foi divulgada pela Prefeitura, é o eduí 47-999-35-3561. Então, esse acesso já pode ser feito, você adiciona no seu contato no WhatsApp e manda um oi para essa ferramenta chamada Doctor. Você manda um oi, via WhatsApp ele já começa a te responder, e faz a partir dali o atendimento. Esse primeiro atendimento, cometer essa primeira triagem que é robô. Ronaldo, dá para se fazer mais ou menos um balanço inicial, já que a ferramenta já está funcionando e muito bem na região, né? Perfeito. Ela já está funcionando aí por uma semana, já recebeu 4.400 acessos, tá? Desses aí, 3.900 queriam só informações, então cerca de 87%. E alguns foram identificados como casos suspeitos, no caso 245. E 191 falaram efetivamente com médicos. Cerca de 5% dos atendimentos já foram feitos com médicos. Então, são números já muito expressivos nessa primeira semana de atendimento. Ronaldo, e a arrecadação até agora, o que se deu para sentir? Foi boa? Foi positiva? Deu o resultado esperado? Sim. Para esse start inicial, sim. Dado que nós já tínhamos a tecnologia, a ferramenta, a Prefeitura poderia disponibilizar os médicos, nós ficamos num problema que era dinheiro para ajudar a financiar esses recursos. Foi aí que surgiu um grupo chamado Empresas pela Telemedicina, que envolveu representantes da empresa do trabalho, a HBCs e outras empresas, como depois nós conseguimos apoio aí da Ayros, e outras instituições que apoiaram fortemente, né? No caso foi a ViaCred, perdão, que apoiou financeiramente, também a IBM. E depois nós conseguimos apoio institucionais da CIMB, da SOMAR, que é a Sociedade Maçônica Regional, e também a BlueSoft, enquanto instituição. Então foram apoios muito importantes aqui da região para a gente conseguir ganhar esses primeiros 40 mil reais que deram esse start na ferramenta. A gente estima, estimativo da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, que a gente precisaria ter uma ferramenta para até 40 mil atendimentos. Isso seria necessário cerca de 200 mil reais. Então agora que a gente conseguiu lançar a ferramenta, ganhar esse valor inicial, a nossa missão agora é atrás de mais dinheiro para conseguir suportar esses 40 mil atendimentos que são esperados. E é uma ferramenta que poderia ser levada para outras regiões do Estado, para o Estado inteiro e para outras cidades do país. É possível que isso ganhe um corpo forte. Então o pessoal que está nos ouvindo pode levar para outras cidades. Começando na região do Vale de Itajaí, mas se expandindo, sendo referência até para a nível estadual e quem sabe nacional. Bem dito aí também, né? Com certeza. Facilidade para acessar também. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelas informações, pelas dicas importantes também. Parabéns aí pela iniciativa. Usando a tecnologia num momento tão importante que é a Covid-19, né? E tirando aí de uma forma, né? Até de responsabilidade social, ajudando as pessoas nesta pandemia. Obrigado. Obrigado.